Música Nessa manhã na sessão apresentamos o nosso requerimento porque esse vereador vem sendo questionado muito pelas pessoas que fizeram o concurso público da GCM de Votorantim e até o presente momento está tudo parado em 2018 nós fizemos o requerimento, questionamos e em seguida o prefeito nos respondeu que no meado, a partir do segundo semestre estaria fazendo a convocação, colocando o pessoal para treinamento e isso não está ocorrendo, não é o que nós estamos sabendo as pessoas que passaram, elas foram comunicadas que passaram mas está tudo parado, então o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo saber de onde está o problema de todo o processo então nós vamos aguardar agora ver a resposta ver, entender o porquê não foi cumprido aquilo que foi firmado que em 2018, no segundo semestre de 2018, estaria sendo feita a convocação colocado o pessoal para treinamento, para dar andamento para execução, para pôr em prática o funcionamento do trabalho desses 35, volto a lembrar, nossa cidade tem 120 mil habitantes e cidade no mesmo porte da nossa cidade conta com 150, 130 guardas e nós estamos com 7, estamos muito defasados à segurança e nós estamos com 06 Stuart